O Banco de Cadeiras de Rodas e Muletas de Unaí é uma entidade sem fins lucrativos, que foi fundada em 1995 com o objetivo de oferecer equipamentos a pessoas da comunidade que possuam deficiência física temporária ou permanente. São cadeiras de rodas, cadeiras de banhos, muletas, andadores e outros equipamentos. O banco é a principal ação social realizada pelo Rotary Unaí. A comunidade acontece em caráter contínuo. O banco conta com uma diretoria independente, presidida pelo rotariano Guilherme Melo. Esse projeto foi iniciado, de acordo com o seu estatuto, em 1995, onde o presidente da época, com os demais companheiros da época, decidiram estar fornecendo esse tipo de serviço à população, devido à carência desse tipo de serviço oferecido hoje. E a partir daí abraçamos a causa, tudo, e hoje já estamos aqui em 2016, quase 21 anos do Banco de Cadeiras de Rodas, e a cada dia mais fornecendo esse tipo de serviço à população. Guilherme, qual é o procedimento para uma pessoa que precisa conseguir uma cadeira, uma muleta ou uma cadeira de banho, para ela conseguir esse utensílio? É muito burocrático ou não? Bom, a contrapartida que nós exigimos aqui dos beneficiários que vêm utilizar esses equipamentos, que tragam o documento de quem vai usar, do beneficiário, CPF, identidade, e de quem está buscando também, porque geralmente é um familiar que busca. Então a exigência é essa, CPF, identidade de quem vai usar, CPF, identidade de quem vem buscar, e um comprovante de residência, e que ao final do contrato que devolva esse equipamento para nós. E o equipamento é fornecido de forma totalmente gratuita? É, totalmente gratuita, não tem nenhum valor, não tem contrapartida pecuniária, nada, nada, nada. Inclusive se o usuário estiver utilizando nossas cadeiras e apresentar algum defeito, pode trazer até o bancadeira de rodas, que nós vamos consertar, é gratuito, não tem nenhuma taxa, nada, nada, nada. Se não podemos efetuar a manutenção no momento, nós trocamos a cadeira de rodas, entregamos outra mais nova, a Tauzana, até que possamos utilizarmos da outra para emprestar para outra pessoa. E para conseguir esses equipamentos, mesmo para dar manutenção, onde procurar? Então, é aqui na sede do bancadeira de rodas mesmo, aqui na Júlia Lara, no bairro Bela Vista, é só chegar aqui que nós vamos estar aqui pronto para servi-los. O telefone é 3677 4700, pode estar ligando também para tirar qualquer dúvida, pedir qualquer informação. Nós não temos o serviço de entrega de cadeira de rodas, nem de buscar a cadeira de rodas, porque isso ia onerar muito para o bancadeira de rodas, né? Afinal, nós sobrevivemos a doações, então a pessoa tem que vir aqui buscar o equipamento. Esse espaço aqui foi construído graças a doações, né, Guilherme? Isso, desde 2012, o Rotary Club e o Unaí, temos o restaurante lá na Água Brasília, e trabalhamos lá, e a renda que é obtida lá no restaurante, ela foi toda revertida para o bancadeira de rodas para a construção dessa sede, para melhor atender os usuários. Então, para finalizar, o endereço e o telefone, mais uma vez. Rua Júlia Lara, né, 914, o telefone é 3677 4700, né, e precisando, estamos extremamente à disposição.